Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre Ike galera, isso mesmo, vamos falar sobre o novo modo que está aqui disponível já pra PC né, Ragnarok aonde galera, vamos fazer um vídeo aí comentando o que veio nessa atualização né é uma DLC lembrando que está totalmente gratuita e também virá no dia 4 de julho pra Xbox e PS4 então ó, mete o dedo no like, meta 150 likes, clica aí no gostei, clica no sininho pra acompanhar e não perder nada pra vocês estarem atualizados com o canal do Tio Metralha e vamos que vamos que o bagulho é louco, o processo é lento galera é o seguinte, o que eu queria falar pra vocês é que Ragnarok está disponível já pra PC mas agora estará disponível pra Xbox e PS4 aqui ó, um mapa de 144 km² pra ser explorado né você vai explorar ele tanto na terra como no mar ou no ar, voando e tal e também terá mais ou menos aí ó, toneladas de recursos capazes de colher ou reunir né cavernas de todas as formas e tamanhos, cada um concebido para ser construído e variações distintas sobre criaturas arques anteriores quer dizer, vai ter todas as criaturas anteriores e as que vão vir tá e aqui tem todo o que vai vir né, ó, construa plataformas, biomas é, algumas das, como é que é, masmorras também vai ter no caso vai ter um lugar que vai ter um castelo que eu vi o pessoal já jogando aonde vai ser bem bacana construir uma base ele tem totalmente um sistema aí uma parte de saída e apenas uma entrada, tá ligado? tipo assim, vai ser duas partes que você pode sair e entrar então quer dizer, vai ser bem protegido se você souber trabalhar em cima dele vai ser bem bacana, tá? vai ter ó, um vulcão alvo né vai ter o que mais aqui ó deixa eu ver ó, ruínas para explorar vai ter futuros biomas do deserto futuro para encontrar e domesticar criaturas do deserto olha, vai ter até nossa, vai ter até biomas de deserto cara vamos lá e agora eu vou mostrar para vocês aqui ó eu tô aqui no Xbox, tá? no navegador do Xbox vamos aqui vamos dar uma olhada aqui no mapa, tá? deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu acho aqui vamos lá, vamos dar uma pesquisada aqui ó mapa vou colocar map em inglês que é o que eu tô conseguindo achar agora galera vamos lá tá aqui ó esse daqui é o mapa Ragnarok, tá? que é o mapa completo vocês podem ver que normalmente o que que acontece? no Uthe Island o gelo ele fica mais na parte de cima aqui ó tá? esse daqui lembrando que é um esboço que um cara fez aqui ele deu umas rabiscadas, partes importantes fez um sisteminha aqui ó de legenda para saber onde é que é, onde é que não é tá? e aqui vocês podem ver que o gelo ele fica mais centralizado basicamente no meio do mapa, tá galera? então tem aqui também ó a parte de gelo aqui também essa parte branca é gelo aqui ó deixa eu ver aqui ó vamos lá a parte marrom ó essa parte aqui ó mais a vamos dizer assim um marrom cor de bosta igual diz a turma a parte do deserto né vai ser um espaço reservado para o deserto deixa eu ver o azul aqui ó o azul tá escrito meio sinistro aqui galera mas aqui ó tem aqui a parte azul tem os veios de rios que vai passar pelo meio do mapa que eu achei bem bacana isso daí tá? e o mapa vai ser totalmente explorável 100% explorável vamos ver se tem mais alguma imagem aqui então esse daqui não é o Ragnarok ou é? é o Ragnarok também ó central west northeast norte e aqui tem o salt então quer dizer as partes mais fáceis vai ser aqui só que lembrando que ó dá pra ver que é uma parte de deserto galera e aqui a parte do gelo e aqui a parte de cima aqui parte mais de florestas e tal mata fechada e aqui com certeza ó essa parte aqui vai ser a redwood então galera é um mapa novo tá? deixa eu voltar aqui na parte aqui de trás aqui eu quero mostrar aqui pra vocês o novo bicho que vai ter que é o grifo tá? vamos ver como que vai ser aqui deixa eu ver cadê? 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 eu tô aqui na parte da que nem eu disse pra vocês eu tô aqui na página oficial dei um traduzir aqui ó Ragnarok grifo data de lançamento vamos ver aqui olha lá tem toda uma apresentação aqui falando sobre o grifo e tal aqui ó vocês podem ver ele vai ser um bicho totalmente tamável né você vai poder tamar ele de boa e vamos ver se vai vir novos bichos a mais né porque o pessoal tá com medo do seguinte o etralha será que o jogo vai ficar abandonado agora que sair será que não vai ter mais novos bichos mais nova atualização espero que não espero que eles consigam fazer com que o jogo tenha mais coisas aí pra gente tá? mas vamos esperar né pra ver o que vai acontecer então já sabe né galera é informaçãozinha rápida aqui só pra vocês verem um pouco tá? a partir do dia 4 de julho essa expansão vai estar totalmente gratuita pra Xbox e PS4 tá? lembrando que o jogo o lançamento oficial é dia 8 de agosto então vale a pena lembrar galera depois de 2 anos o jogo saiu oficialmente aí data de lançamento tudo mais então like, favoritos se inscreve no canal time mental tamo junto é nóis e aí e aí e aí